Esta é mais uma produção, DJ Alberto, se liga, mané. O bonde é forte, sou Wolverine, o azar é certo, tenta a sorte, tentou contra a briga contra nós, é certo, a cremação chegou, a cremação chegou. Um abraço para os barros que estão na sintonia, sou remossada, o DT somos uma família, vou defender meu leão todo dia, eu juro, disposição, ninguém fica em cima do muro. O meu comando é favela, mano, sem ironia, sou o DT, cremação sempre no dia a dia, de lá do beco, nós fizemos nosso futuro. Com os irmãos, das antigas, só braço puro, a remoçada chegou, 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 o gay, e a ED de 96, o bonde é forte, sou Wolverine, o azar é certo, tenta a sorte, tentou contra a briga contra nós, É certo, a cremação chegou, a cremação chegou, 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 chegou. Oh, o gay, e a ED de 96, o bonde é forte, sou Wolverine, o azar é certo, tenta a sorte, tentou contra a briga contra nós, é certo, a cremação chegou, a cremação chegou. Oh, o gay, e a ED de 96, o bonde é forte, sou Wolverine, o azar é certo, tenta a sorte, tentou contra a briga contra nós, é certo, a cremação chegou, a cremação chegou. Um abraço para os bairros que estão na sintonia, sou Remossada, o DT somos uma família, vou defender meu leão todo dia, eu juro. Disposição, ninguém fica em cima do muro, o meu comando é favela, mano, sem ironia, sou o DT, cremação sempre no dia a dia. Oh, o gay, e a ED de 96, o bonde é forte, sou Wolverine, o azar é certo, tenta a sorte, tentou contra a briga contra nós, é certo, a cremação chegou, a cremação chegou. Chegou, chegou, chegou. Aleno, otário, tu tá de bombeira, se fica safado, a cremação não é brincadeira. Aleno, otário, tu tá de bombeira, se fica safado, a cremação não é brincadeira. Outra cremação, cara sempre aditou, guerreiros, azuleiros, Remossada é a maior. A geral acerviu, o leão já se soltou, faz a honra, depois a cremação chegou. Hoje que o Bahia não rola a nossa união, com a remoçada dos jurunas, os moleques estão de mão, seja em qualquer lugar, isso lembra em você, remossada é a cremação, faz o Bahia não perder. Eu vou usar da cremação, faz o Bahia não perder. Reboeta é a cremação, deixa em qualquer lugar, isso lembra em você, remossada é a cremação, faz o Bahia não perder. Música Música O mais escutado da moçada Música DJ Alberto Música Música